Olá, eu sou Marconi Heringer, professor universitário e projetista com mais de 25 anos de experiência. Se você quiser e puder, seja membro do nosso canal. Você terá acesso a material e lives exclusivas. Você quer ajudar o nosso canal sem gastar nenhum tostão? Se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe e comente. Tudo isso vai ajudar muito o nosso canal e você não gasta nenhum tostão. Se você realiza trabalhos técnicos, como marceneiro, serralheiro, torneiro mecânico, pedreiro, mestre de obras, conhecer desenho técnico vai fazer toda a diferença na sua carreira. Vai te permitir acessar um novo público, o público dos arquitetos, dos engenheiros. Também vai reduzir o seu custo de operação, já que você vai planejar no papel e você conseguirá também mostrar para o seu cliente aquilo que ele vai receber antes de fazer. Você vai aumentar a satisfação do seu cliente. Então faça um curso de desenho técnico comigo. Acesse aí, eudesenhando.com.br. Se você não puder fazer o curso agora, não tem problema. Aqui na descrição do vídeo você encontra uma videoaula grátis, material de desenho técnico gratuito, além de acesso ao nosso grupo exclusivo do Telegram, onde eu coloco dicas exclusivas para você. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você alguns esquadros baratos desses escolares. E vou explicar a diferença entre eles e os esquadros profissionais, para que você possa decidir se vale a pena ou não comprar um esquadro mais baratinho. Vamos falar sobre isso. Se você acompanha o meu canal, você já deve ter me visto falar sobre os esquadros DZTEC da Tridente, que são os que eu recomendo. Os esquadros têm vários tamanhos. Nesse vídeo eu não vou exatamente mostrar o esquadro, como desenhar com ele, mas sim a diferença desse esquadro mais profissional para o esquadro escolar. A primeira diferença que a gente percebe entre o esquadro profissional e o escolar é que o esquadro profissional não tem rebaixo. Essa parte aqui forma um ângulo de 90 graus em relação a essa face. E os esquadros são vendidos quase sempre em pares, sendo que esse esquadro que tem esses dois lados iguais, este e este, é o esquadro isósceles. Iso quer dizer igual, né? E esse esquadro aqui é esquadro escaleno. A primeira grande diferença é que esse esquadro você pode comprar de diversos tamanhos. Esse aqui é um esquadro de tamanho médio, né? 26-21. Esse aqui já é um esquadro um pouco maior, 26-32. Então ele tem mais ou menos 32 centímetros aqui. Existem esquadros ainda maiores do que este. Existe também o esquadro filhotinho, né? O mini esquadro, né? Esse aqui é um esquadro de 12 centímetros apenas. Eu gosto bastante dele porque ele é fácil de pegar. Bem simples para detalhes e desenhos pequenos. Eu gosto bastante desse esquadro. Então você pode comprar de diversos tamanhos de forma simples. Eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns preços de esquadros e aonde você pode comprar eles. Já o esquadro escolar, normalmente ele vem em kits. Tem separado também, mas é comum ele vir em kits. Esse aqui é um kit da empresa que chama Valeu ou Valeu. E o que eu fiz para poder explicar as diferenças de esquadros é, além de comprar todos os kits que eu encontrei numa famosa papelaria nacional, eu também vou mostrar a diferença entre esses kits e quais as vantagens e desvantagens se usar um esquadro simples como esses. Vamos lá. Esse aqui é o esquadro da Acrimet. Eu vou deixar todos os links aí para você. Então ele vem com um jogo de esquadros, né? Uma pequena régua e um transferidor. Transferidor serve para a gente fazer desenhos que não sejam múltiplos de 15 graus. Então quando a gente pensar em 15, 30, 45, 60, 75 e assim por diante, a gente faz com um par de esquadros. Ângulos diferentes disso, a gente usa o transferidor. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui se você quiser saber mais sobre como usar o transferidor. Eu vou mostrar todos os kits. Esse par de esquadros aqui, ele parece ser de algum tipo de acrílico injetado, né? Ele tem as marcas aqui da matriz e ele é bem duro, né? Outra característica dele é que ele não é muito grande, né? Então se você precisar... Vamos supor que eu queira fazer uma linha vertical, eu quero chegar até o fim. Ele não chega até o fim. Eu vou ter que usar um combinado, que é apoiar esse esquadro e colocar esse aqui, ó. Tá? E aí eu chego a linha até o fim. Então eu não tenho opções de tamanhos de esquadro. Isso é uma limitação. Mas se você tem pouco dinheiro, não tem problema. Compra o que dá. O importante é você ter o esquadro. Se você puder, vale a pena investir um pouquinho mais no esquadro profissional. É possível fazer combinações de ângulo. Então eu posso colocar aqui 30 graus. Com 45 eu vou conseguindo somas, tá vendo? Ângulos diferentes. Se você quer saber mais sobre como trabalhar com esquadro, como são esses ângulos, você pode fazer um curso de desenho técnico comigo, onde eu ensino tudo isso. Você aprende AutoCAD também, tem desenho arquitetônico, um monte de coisa. Ou você também pode adquirir o meu livro, que estará sendo vendido a partir de dezembro. Descrição aqui no vídeo. Na sua versão e-book e também na sua versão física. Qual você preferir. Esse é um livro voltado para a prática. E eu explico a teoria aqui sobre os esquadros. E aqui nós temos exercícios. Você já tem um espaço para fazer no próprio livro. E as posições dos esquadros desenhadas com a devida explicação. Se você puder e quiser, seja membro do nosso canal e também receba material exclusivo. Contudo, esses esquadros que possuem rebaixo, eles têm uma pequena desvantagem. Quando nós precisamos de usar uma combinação de um rebaixo com o outro, às vezes ele faz isso aqui. Aqui eu estou usando um rebaixo para cima e eu preciso de apoiar esse lado. Às vezes ele faz isso. Ele encavala e fica torto. Então, essa é uma limitação. Portanto, é sempre interessante tentar encontrar um esquadro, caso ele seja esquadro escolar, que não possua o rebaixo. Mas você observou também que esse esquadro, por exemplo, ele possui uma graduação. Ele funciona como uma régua. Tem aqui um centímetro, dois. O que é bem interessante e facilita medir. Mas existem também esquadros profissionais que possuem essa graduação e não possuem rebaixo. Vou mostrar para você. Esse aqui é o esquadro da Tridente, que possui a graduação, mas não possui o rebaixo. Assim você consegue trabalhar de forma combinada, caso necessário. Ele não vai encavalar. Você consegue movimentar sem encavalar. Outra coisa bacana, que a primeira marcação do zero é bem aqui no início. Então, se você for marcar aqui, dá para pegar logo a distância em relação à régua. Isso facilita bastante. A gente acabou de abrir esse modelo da Acrimet. Régua de 30 centímetros, transferidor 360. Esquadro 21 por 45. E 21, 60 graus. Mas como que serão os outros esquadros escolares? Não se preocupe. Comprei todos. Nós vamos testar todos hoje. E se você ainda não é, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Isso vai ajudar muito o nosso canal a continuar produzindo vídeos de qualidade e você não gasta nada. Aqui nós temos um jogo de esquadros da Muppet. Eu já expliquei a principal dificuldade de se trabalhar com os esquadros escolares. A questão do rebaixo, e ele encaixar e também ele não vir com outras medidas. Não existir outras possibilidades. Mas como eu falei também, a gente vai gastar o dinheiro que a gente pode. A gente não deve se endividar por causa disso. O mais importante é você estar treinando desenho técnico e tudo. Esse jogo vem com esquadros também de 21 centímetros. Eles são mais fininhos um pouquinho do que o outro. Ele possui também uma régua aqui, né? Ela tem marcação dos dois lados. E um transferidor. Só que o transferidor aqui é um transferidor de 180 graus. Que funciona perfeitamente, sem nenhum problema. Aqui, trabalhando com a combinação sem nenhum problema. O grande problema aqui é quando a gente tem essa virada, né? Aí ele faz esse encavalamento. A prancheta com régua paralela e a régua T ainda intensificam mais esse problema, porque elas não encostam no papel justamente para o uso de caneta Nankin. Então, isso aqui é um problema muito sério. Isso aqui atrapalha bastante. É impossível de usar? Não. Você pode segurar firme, apoiar, né? Você vai mexer aqui, mas é mais difícil, tá vendo? Um pouco mais difícil. Realmente, se você forçar um pouquinho, ele vai encavalar. Tem uma chance maior de ter problema com o desenho. Bacana. Então, esse aqui é o da Mapt. Ele é mais fininho um pouquinho, mais fácil de transportar. Uma coisa que eu achei legal nele, em comparação da Cremet, é que ele tem um rebaixo aqui para pegar o esquadro. Fica mais fácil. Agora, nós temos um outro jogo aqui, que é da Dello. Eles não se deram nem o trabalho de explicar qual o comprimento do esquadro. O que eles têm de diferente é que ele é feito com um material bem flexível. Ele vem com dois transferidores, um 180 e um 360 graus. Eles fazem a mesma função, não tem muita diferença. É um esquadro muito do ruim, viu? Ele já encavala mesmo na parte sem a marcação, muito fininho, muito mole. Assim, é uma coisa que eu não compraria jamais. Só em último caso mesmo. Ele fica empenado, tá vendo aqui? Não compre, isso aqui é porcaria. Esse aí nem vale a pena, esse aí é dinheiro jogado fora. Agora, nós temos dois kits aqui da Valeu. Esse kit aqui da Valeu, ele tem quatro peças. E ele tem aqui, eu tô vendo, o esquadro de 45 graus e o de 60. Esse kit aqui também tem quatro peças. Ele vem no plástico fininho. Só que ele parece não ter o esquadro de 45 graus. Então, esse kit aqui, que é o que eu tô abrindo agora, kit escolar, você vai jogar dinheiro fora, que você vai ter que comprar um esquadro de 45 graus separado. Então, não compre esse kit. Eu não vou nem avaliar ele aqui, porque não serve. Já esse aqui vem com um par de esquadros. E você pode estar se perguntando, Professor, mas eu realmente preciso ter um par de esquadros? Precisa. Precisa ter um par de esquadros. Se você não tiver um par, não vai dar certo, não vai funcionar. Vai faltar alguma coisa. Como diria o Skunk, é como ver televisão e não dormir. Esse aqui é o kit da Valeu. A régua dele é bem flexível, é molinha. O que é bom só pra criança que quebra a régua dentro da mochila, né? Pra gente que vai trabalhar com desenho técnico, normalmente a gente compra uma pastinha. Isso aqui é porcaria também, não presta não. E os esquadros também são molengas. São bem do ruim. Muito ruim de usar. Manuseio bem ruim. Encavala bastante, porque ele já tem um certo empeno, né? Se ele ficar guardado assim, depois ele vai ficar empenado, tá vendo? Não é legal. Não é um kit que eu recomendo. E além de tudo, ele tem um cheiro ruim. Parece que ele é feito de material reaproveitado. Não sei exatamente porquê. Então, não vale a pena. Então, do kit escolar, esse da Valeu, vamos descartar ele aqui. E o da Dello também, vamos descartar de vez entre os kits que eu comprei. Agora, por último, eu vou mostrar na prancheta com régua paralela, como os esquadros escolares também dificultam a nossa vida. Eu vou testar só os que valem minimamente a pena, tá? Esse kit da Valeu, que eu descartei, que não veio com o esquadro de 45 graus, ele já é mais durinho. Então, talvez exista desse kit com dois esquadros. Então, fique atento ao comprar o kit escolar, ele precisa de ter os dois esquadros. Legal, mas aí você deve estar se perguntando, qual o tamanho do esquadro que eu devo comprar? Eu gosto muito de trabalhar com esse tamanho de esquadro aqui, ó. Mais ou menos assim, a partir de 26 centímetros. Por quê? Ele vai pegar toda a largura aqui. Quando eu estiver trabalhando no comprimento, ele praticamente vai pegar todo o comprimento. Então, eu gosto de trabalhar com de 26 a 32. O ideal seria você ter dois pares. Um par de 30, 32, 28 e um outro par de 21. Seria melhor. Mas, a gente não tem dinheiro para fazer tudo o que a gente quer na vida, né? Então, a gente faz o que é possível. Então, compre entre o 26 e o 32. No máximo o 32 e no mínimo o 26 de comprimento, vai te atender muito bem. Vamos lá para a prancheta. Essa aqui é a prancheta com régua paralela. Se você ficou interessado ou está curioso sobre esse instrumento, Vou deixar aqui um card com esse vídeo, né? Onde falo dessa prancheta. Mas, vamos explicar aqui, né? Basicamente, essa prancheta faz linhas paralelas. Sem a necessidade de se medir toda hora. Mas, a gente também nela precisa de utilizar o esquadro de forma combinada. Vou pegar aqui um parzinho, né? Eventualmente, eu vou estar trabalhando com esquadros também combinados aqui, né? Vou estar apoiando aqui ou dessa forma. E, às vezes, eu vou vir e apoiar dessa forma e acontece a mesma coisa, né? Acontece esse encavalamento. E ela tem ainda, principalmente dependendo do modelo, o momento que a gente vai apoiar essa parte aqui, ó. E aí, ele pode encavalar aqui também. Subir dessa forma, tá vendo? Então, isso é um pouco chato. Acaba sendo ainda mais difícil você utilizar esquadro com rebaixo nesse tipo de prancheta, tá? Mas, é claro que dá para usar? Dá para usar. Principalmente quando esse lado aqui está apoiado. Dá para usar perfeitamente. Quando a gente precisa de usar o lado que tem o rebaixo, é que acontece mais esse tipo de problema. Já os esquadros profissionais, sejam ele com graduação ou sem graduação, como eles não possuem esse rebaixo, eles não têm esse problema. Você pode... Eu estou forçando bastante aqui. Ele funciona super legal. Viu que bacana? O canal que tem tudo sobre desenho técnico, todos os instrumentos, mostra tudo para você em detalhe, é só aqui. Aqui a gente não mede esforço para trazer o melhor conteúdo. Então, se você não está inscrito, se inscreva. Se inscreva aí. Ative as notificações para colocar todos, para sempre receber notícias. Espero vê-lo aí no próximo vídeo. Um grande abraço! Viver! 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 Vamos embora! Transcrição e Legendas Pedro Negri